Olá leitores, meu nome é Arthur e hoje você está no terceiro vídeo do quadro extra aqui do canal. Quadro esse onde eu trago algumas novidades do que vem por aí no canal, falar com vocês também um pouco sobre o que eu estou lendo, o que eu vou ler aí por aí, né? Serve como uma forma de atualizações sobre coisas do canal e algumas coisas mais, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Bem pessoal, quero começar então anunciando um quadro novo, um projeto novo que vai ter aqui no canal em outubro, no mês do Dia das Bruxas e não por coincidência, tá? Pois vai ser meio que um especial que eu vou fazer aqui no canal de Dia das Bruxas e especial também para comemorar a Super Saga do Fim do Mundo, tá? De Tuma da Mônica Jovem. Eu vou fazer então um projeto novo que eu vou anunciar agora nesse vídeo, porém ele vai começar a funcionar lá no final de setembro, tá? Então quando chegar mais perto da data eu dou mais informações para vocês. Mas será basicamente o projeto chamado Super Saga, onde então no mês de outubro, né? Eu vou trazer quatro vídeos de quatro resenhas de edições diferentes envolvendo a saga. Não as 14, tá? Pois a saga Umbra, que é uma super saga do fim do mundo, eu trouxe uma resenha recentemente aqui no canal, eu refiz, né, essa resenha aqui no canal recentemente, então essa vai estar fora de cogitação. Porém, acho que as outras eu não fiz vídeo ou eu fiz vídeo há muito tempo atrás, então são resenhas assim que eu nem mais considero aqui no canal, tá? É... que eu preciso fazer. Então essas vão estar lá para uma enquete que eu vou deixar no final do mês de setembro aqui no canal para vocês votarem. Então eu vou deixar o nome das edições lá bonitinhas, vocês vão votar em uma. E as quatro edições mais votadas eu vou fazer a resenha, tá? Então eu vou contar a saga como se fosse uma edição só. Então a saga Herdeiros da Terra, que são duas partes, por exemplo, eu vou contar como uma edição só, porque na resenha eu vou falar das duas edições, tá bom? Vai ser uma forma aí da gente comemorar o Halloween, né, aqui no canal. E também ter vídeos aí sobre a super saga do fim do mundo, tá? Comenta. Bem, indo agora para o que eu ando lendo, né? Na verdade eu não ando lendo muita coisa, eu tive uma semana bem conturbada na minha vida, semana passada, e eu ainda estou passando por problemas aí familiares, né, escola também. Agora a gente já retomou o terceiro bimestre, né? Então as coisas estão mais difíceis, né? Então tem muito trabalho para fazer. Por mais que eu esteja tendo aula EAD, eu estou tendo muita lição para fazer, né? E fica um pouco complicado organizar as coisas, né? Então gravar vídeo, ler, enfim. Mas eu estou lendo sim, tá? Na medida do possível. E eu peguei um livro leve, digamos assim, para ler, né, nesses últimos dias, que é então Flora Rehn, que é um livro que eu comecei a ler ele alguns anos atrás, quando eu comprei em 2017 ou 2018, não me lembro ao certo. E eu comecei a ler e eu parei por algum motivo na época, na página 60, estava até marcado aqui. E eu retomei a leitura desde o começo, eu não me lembrava nada da história, praticamente. E eu fui relendo e estou me surpreendendo com esse material aqui. Apesar dele ser um livro infanto-juvenil, ele aborda questões muito interessantes, que são até mesmo para os adultos, tá? É um livro assim que ele expande muito bem, então ele não foca só no público infantil. Acho que é um livro assim que todas as idades deveriam ler, tá? E é uma história muito bonita, uma história muito comovente e emocionante. Por mais que seja a história de uma galinha, né, a gente vai acompanhar a trajetória dela aqui, a gente consegue perceber, assim, muitas mensagens em que a escritora, ela quer deixar aqui dentro da história, tá? É uma fábula, na verdade, isso daqui é uma fábula bem curtinha. Tem ilustrações durante o livro aqui. Algumas são coloridas, como essa. Outras já são em preta e branca, como esta. E é um livro curtinho, ele tem 150 páginas, tá? Ele é traduzido pela Lydia Luther, acho que é assim que se pronuncia. Tem ilustrações de Yasmin Mundaka, acho que é assim que se pronuncia, tá? E a escritora é a Wang Sun-mi. Sou péssimo para pronunciar no mês de dia. A escritora, ela é da Coreia do Sul, nasceu no interior da Coreia do Sul. E a desenhista, ela nasceu lá no Chile, tá bom? Enfim, são desenhos muito bonitos também, tem uma história muito comovente. Vai ter resenha aqui no canal ainda essa semana, tá? Então é um dos próximos vídeos que já vem por aí. Pois eu já tô no final do livro, tô na página 120, então talvez eu termine ainda hoje. Sobre os vídeos da semana, né? Essa semana, então, eu pretendo trazer uma resenha de uma da Mônica Jovem. Eu estou em dúvida ainda se eu trago a resenha da edição número 35, né? Que é Amor Reprimido, acho que esse é o nome da edição. Porém, eu não sei se essa semana vão chegar a lançar, então, no aplicativo Banca da Mônica, as novas edições de uma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço. Caso a MSP lance até sexta-feira, né, no aplicativo Banca da Mônica, a edição nova desse mês, a resenha será a da edição desse mês, tá? Se não lançar essa semana, eu vou trazer, então, a resenha da edição número 35, tá? E também vai sair a resenha de um livro, que é Flora Rem, então, pelo menos, dois vídeos a mais, dois vídeos nessa semana a gente vai ter ainda, tá? Bem, emendando aqui, sobre próximas leituras e também sobre aquisições, né? Bom, falando sobre as aquisições primeiras, eu fiz uma compra do mês na Amazon, né? Como eu estou fazendo só uma compra por mês agora, estou comprando bem menos coisas que eu comprava lá, por exemplo, no início do ano. Enfim, então eu peguei um livro de Machado de Assis, que eu já li este ano, então, Alienista, que é uma novela dele, né? E agora eu vou começar a ler, então, uns romances, né? Machado de Assis, A Mão e a Luva, isso aí que é uma edição da LPM Pocket. Eu não ligo pra edições, tá? Então, se for Pocket, se for Capadura, se for Capaboli, enfim, o que me importa é a tradução e o conteúdo que tem aqui. E as traduções da LPM não costumam a decepcionar, por exemplo, de Metamorfose, em uma edição Pocket, e eu não me incomodei, tá? A fonte desse daqui é um pouco menor do que a de Metamorfose, mas não é impossível de se ler. E uma coisa que eu achei já um ponto bem positivo dessa edição é que ela traz algumas notas, né, do tradutor, traz uma pequena biografia do Machado de Assis e também traz um pouco do contexto histórico da época onde o livro foi publicado, tá? Achei isso muito interessante. Eu comprei na Amazon, eu paguei R$10,95 e eu vi que hoje, segunda-feira, ele até que baixou de preço, tá R$9,99 agora. E, enfim, a mão e a luva eu pretendo ler logo em breve. Porém, eu tinha feito uma compra, aí eu cancelei essa compra e pedi o meu reembolso, né, pra Amazon no mesmo dia. Então, tipo, mas eles já estavam enviando logo no mesmo dia. Então eu liguei pra lá, falei do reembolso e tudo mais. E eles falaram que ia dar o reembolso tudo certinho, ia até em dois meses, né? E, porém, o meu livro ia chegar de qualquer forma e eu não precisaria devolver. Então, não sei, né? É, mas se eu não tiver realmente o reembolso também, eu vou ficar com a edição aqui em casa, que é a Lena, de Machado de Assis, tá? Essa aqui é uma edição da Pengu e Companhia das Letras, tá? É, enfim, é um outro clássico de Machado de Assis, tá? Mas eu acabei desistindo da compra na hora porque eu achei que seria melhor começar com a mão e a luva, né? Mas agora que eu tenho os dois aqui, estou bem na dúvida em qual dos dois eu começo a ler, tá? Mas um deles vai ser a minha próxima leitura. Então, assim que eu terminar a Flora Reim, eu vou ou ler a mão e a luva, ou eu vou ler a Helena, ou eu estou na dúvida em outro terceiro livro, que seria, então, um seminarista, né? Então, três clássicos aí da literatura brasileira. Um deles serão, então, a próxima leitura que eu iniciarei ainda nesta semana, tá? E, consequentemente, vai ter resenha aqui no canal. Esse daqui foi um pouco mais caro, eu paguei R$20,90 nele, tá? Não sei se seria reembolsado, né? Mesmo assim. Enfim, é uma edição da Pengu, e as edições da Pengu eu já li uma só, que foi de Retrato de Doran Gray, né? E eu gostei da edição, tá? Porém, ela não tinha notas, ela não tinha nada demais. Mas, porém, essa edição aqui, diferentemente, ela traz algumas notas de rodapé, traz alguns comentários, prefácio, contexto histórico, um pouco da biografia do autor, então é uma edição mais completa, tá? Enfim, sou bem empolgado para ler. Enfim, uma compra que eu fiz, é uma compra, assim, que foi super um achado, assim, que, nossa, nem pensei duas vezes antes de pegar. Foi, então, esse encadernado gigante aqui, de Bica e Pateta Pé na Estrada. A editora Panini começou a lançar em dezembro do ano passado esses encadernados, esses graphic novels da Disney, e esse aqui foi o primeiro que eles lançaram, se eu não me engano, nessa linha aqui. Então, para vocês compararem, por exemplo, um livro de tamanho normal, né? Olha isso, gente. É muito maior. E ele custa R$ 49,90, e eu paguei R$ 9,90 numa promoção, assim, da Amazon, bem doida deles. Tinham outros materiais lá por R$ 9,90, capa dura, como Mulher Maravilha Sangue, tinha o material do Lanterna Verde também, mas como eu só tinha dinheiro para pegar um, eu acabei pegando este daqui, tá? Muito bonita a HQ, tá? Por dentro. Tem essas ilustrações aqui. E eu ainda não li, tá? Mas é uma HQ curtinha, tá? Então, talvez eu traga até um vídeo aqui no canal. Caso vocês queiram, comentem embaixo na descrição, tá? Não, nos comentários do vídeo. Sobre Turma da Mônica, geração 12, edição número 6, eu pretendo adquirir essa edição lá para o final do mês, tá? Do site da Amazon. E quando chegar, eu vou trazer, sim, a resenha aqui no canal, tá? Então, aguardem um pouco que uma hora saia a resenha, tá? E sobre os vídeos que saíram aí, os últimos vídeos que saíram aqui no canal, né? Eu quero dar um destaque um pouquinho para eles aqui. Eu trouxe uma resenha de O Retrato de Dorian Gray semana passada, tá? Foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer. Então, caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu também fiz uma resenha de Turma da Mônica Jovem, edição número 20, que foi sabotagem. Uma edição que ganhou lá na enquete, entre a votação era entre ela e a edição número 35. E foi uma votação bem acirrada, tá? Foi com pouquíssimos, uma porcentagem muito baixa de diferença. E o último vídeo que saiu aqui no canal até o momento foi o vídeo, então, de lançamentos do mês, né? É um vídeo que é um teste aqui que eu tô fazendo, onde eu trago um copilado de alguns destaques de lançamentos envolvendo livros, mangás, graphic novels, HQs, MSP, tudo que vai vir no mercado editorial de quadrinhos, livros, enfim, aqui no Brasil. E eu trouxe dos meses de agosto e setembro, tá? Então, é um teste aquele vídeo lá. Se vocês gostarem, eu começo a trazer bimestralmente ou mensalmente este quadro aqui no canal, tá? Vai depender do feedback de vocês. E por fim, eu quero dar uma pequena comentada aqui sobre a parceria, né, do canal com a Amazon. Agora o canal é o associado da Amazon, que significa que quando você compra algum material com o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, né, do canal, você ajuda a contribuir com uma pequena parcela em cima do valor daquela compra. Por exemplo, então, se você compra um livro, eu recebo 10% ou 15% em cima daquele valor que você comprou, tá? Então, pra apoiar o canal aqui, né, eu recomendo que vocês comprem, então, com o link do canal. Então, se você for comprar algum livro, for comprar qualquer coisa na Amazon, com o link que eu deixo aqui na descrição, você já vai estar me ajudando, tá bom? É isso, então, pessoal, acho que essas são as informações que eu tinha para dar para vocês. Ficou um vídeo até um pouco longo, né, mas eu acho que eu consegui transmitir aqui tudo que eu estava pensando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sempre muito bom estar aqui com vocês, nas suas companhias. Gosto muito quando vocês comentam aqui nos vídeos do canal, tá? Então, obrigado por sempre estarem aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto